Boa noite para aqui de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o pai André Silva, estou aqui para te ajudar, então te convido a se inscrever no canal, dar um like que é super importante nos vídeos e vir fazer a consulta conosco, mas pode deixar sua perguntinha na seção de comentários, tá? Muito bem-vinda. Bom, consulta é aquele momento que se apresenta a sua situação, o número está aí, 553299848102, ok? Você apresenta a sua situação, a espiritualidade amiga vai te acolher e nós teremos sim referências importantes para resolver, tá? Vamos ter esclarecimentos respondendo as suas dúvidas e perguntas e você sempre tem dúvida, sempre tem pergunta, sempre tem aquela coisinha que você quer esclarecimento, perguntar, não tem coragem de perguntar para ninguém, a entidade rola e você terá respostas, acredite, vai ter a resposta que vai tocar no seu coração e fazer você pensar bastante. A decisão, o que que você vai fazer? Cabe a você, não se julga, não se, assim, especula isso, aquilo, ninguém acha nada, orientação está a dados, crescimento está a dados, você pega essa verdade, trabalha ela dentro de você e age, ou ignora, ou muitas vezes é melhor não saber, também, né, acessar, mas, perdão, também é uma opção, vários caminhos, várias opções, várias oportunidades, lembrando que cada opção que você tiver é uma oportunidade, uma estrada que você abre, então, a verdade que chega para você tem que ser devidamente avaliada e apreciada, porque essa verdade pode escrever uma nova estrada que será a verdade que você vai viver, e aquela lá, sim, ficará muito difícil de você voltar e assumir que errou, ou que tudo. Lembre-se, é muito mais, é fundamental, às vezes, e importante, se você arrepender de algo que você fez, porque algo que você não fez, algo que você não fez, fazer o que, né, passou, mas quando você fez, você pelo menos pode dizer, eu fui burro, eu fui ingênuo, fui inteligente, eu decidi em cima das coisas que eu tinha ali, se a outra parte, o que a gente teve com você, tratou de ter sensibilidade e humildade para te entender, esse é um passo evolutivo da sua relação, da harmonia, da sua afinidade, é bacana você ter essa história, mas às vezes não acontece, mas de qualquer maneira, você vai ter esclarecimento, o que você vai fazer, cabe a você, e você vai saber fazer, sempre tente fazer o melhor de si mesmo, tá? O número tá aí, a consulta, é isso, a busca da verdade, o entendimento, o esclarecimento, e às vezes trazer uma coisa do jeito que a gente quer, tá? Olha, tem pergunta e tem resposta, temos a sessão agora, pense a sua pergunta, vão lá, observe as cartas, escolha a sua carta, e vamos ver o que que tem aí pra você, ok? Consente-se agora, peço que você pense na sua pergunta, posiciona a sua pergunta, não pense, vamos fazer os devidos cortes, vão lá, você vai escolher uma carta, no primeiro, segundo, terceiro montinho, escolha, primeiro, segundo, terceiro montinho, harmonização e afinidade muito forte, energia bem poderosa, no que se refere a relacionamento, seu sentimento, seu parceiro, sua parceira, coisas muito boas acontecendo, e olha, vai ter um envolvimento cada vez mais forte, se é uma questão comercial, empreendimento, algum projeto desse, desde um projeto escolar, algum curso, vai vir uma afinidade, coisa muito boa, notícias muito boas vindo, no seu relacionamento, desbloqueios de caminho, coisas boas acontecendo, e olha, vai vir um recado muito bom, e novidades, notícias, aqui nós temos uma melancolia, tristeza se dominando, mas fica tranquilo, espiritualidade amiga, vai te proteger, vai te tirar disso, questão sentimental, sugiro que você reflita muito antes de você falar, evitar muito aborrecimento, tá legal, reflita as respostas e vamos seguir. Gostou, reflita, pense, é com você agora, isso aí é com você, e vamos falar da simpatia, o ritual gostoso aí, olha, eu adoro essas entidades que trabalham no horário bom, esse ritual tem uma particularidade, só pode ser feito depois da meia-noite, antes da sexta-manhã, que é a hora que aparece o momento do canto do galo, o dia clareia e vai, e tudo aquilo ali. Então, estamos falando hoje de um Exu gostoso de trabalhar, bacana pra caramba, de sentir a sua presença, e que vai sempre ajudar, onde você estiver aí com ele, você precisar de invocar a energia, tá? Exu muito amigo, um Exu que nessa ritualização fará toda a diferença, porque esse Exu, ele vai entrar nas profundezas das trevas do seu inconsciente negativo, da raiva, do pavor, do estante do ódio profundo, e esse Exu adentrando lá, ele vai retirar isso, vai limpar, vai remover, afastar os obsessores negativos disso, e vai implantar uma linha de harmonia e afinidade. Isso pode ser usado também em questões sentimentais, tá? E pode ser o momento que divide tudo que deu errado, de tudo que vai começar a funcionar e dar certo. É algo muito particular e bacana dentro de você, que essa entidade irá trabalhar entre a meia-noite e as seis da manhã. Ritual muito específico e muito bacana. Quer saber qual é o Exu? Eu sei que você quer saber. Pois bem, pense, quando você fizer esse ritual, você vai extrair esses obsessores, essas energias negativas que estão com ela, com ele, com o amado, com a amada. Pode ser pessoas do mesmo sexo. Ao tirar isso, vai dar uma estrada limpa pra você. E só existe uma coisa e uma verdade absoluta, que aí é necessário você saber. Não se busca trazer o passado sombrio por uma estrada limpa. Você vai sujar. Então, a partir do momento que você fizer esse ritual, o passado tá pra trás, o presente e o futuro é o que conta. E a sua relação, o seu relacionamento terá uma escrita completamente diferente. É o que você precisa, é o que você vai fazer. E a partir do momento que você fazer, que seja louvado os seus melhores momentos, porque eles irão acontecer. Vamos, então, trazer pra você, Exu, das trevas, para tirar toda essa energia negativa. Você precisa de uma única vela preta. A ritualização é até meia-noite e às seis da manhã. Você vai pegar essa vela, vai rezar. Sete Pai Nosso, partindo do princípio que você tem a herança cristã em volta de você, e a pessoa que você tá tendo algum contato com alguma coisa, também tem. São sete Pai Nosso. Ao final desses sete Pai Nosso, você vai se ajoelhar, vai pôr a vela preta na sua frente, duas palmas da mão, uma, as duas, cada uma no solo, testa no solo. Você vai dizer, ó Exu, da meia-noite, remova toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a energia negativa do meu coração e do coração do fulano de tal. E possamos nos reencontrar e ter uma nova estrada, um novo momento e um instante puro, sem ódio. Reze, ajoelhado, mais sete Pai Nossos. Ok? Parece uma penitência? É. Esse ritual tem essa particularidade, a limpeza absoluta. Retirar lá de dentro de você toda essa energia negativa de dentro da pessoa e conseguir ter a paz, a paz que você tanto deseja. Após fazer isso, rezar tudo, você vai pegar essa vela, vai acender ela. Tudo que sobrar, você vai pegar. O prato, você pode limpar aí, usar aí o recipiente dos seus outros. Tudo que sobrou dessa vela, você vai encontrar uma árvore ou um jardim bonito. Vai colocar lá e vai dizer assim, ó Exu das trevas, seja feita à vontade. Bacana, né? Bonito. Adoro esses rituais com essa traçada bacana, que dá uma linha diferente, que você consegue ter uma força, mas até a energia é boa. Então, é bacana. É muito legal esses rituais, porque são rituais que conseguem impor, acima de tudo, a lealdade sua com a luz, a lealdade sua com os teus melhores momentos, com os teus instantes realmente de prazer e de alegria. Onde você estiver, receba carinho, receba energia positiva. Eu sou o pai André Silva, estou aqui para te ajudar. Vem fazer a consulta. O número está aí, 5532-99184-8102. Estamos prontos para te ajudar. E as rituais são poderosas, boas, muito agradáveis. E será um prazer saber que você está bem. Porque as coisas vão funcionar, ok? Axé.